Olá, eu sou o Marcelo Barbosa da Clare Treinamentos, bem-vindo ao meu canal sobre cabelamento estruturado no YouTube. Hoje vamos fazer um vídeo sobre a conectorização de um plugue macho, portanto, RJ45 de categoria 6A em um cabo de par trançado também categoria 6A. E não vamos fazer isso utilizando nenhuma ferramenta impacto do tipo punchdown. É possível fazer isso em campo? Sim, é possível, desde que tenhamos os produtos, os componentes e as ferramentas corretas. Vamos conectorizar esse RJ45 macho CAD 6A, um cabo também categoria 6A UTP. Se corretamente realizado e colocado em um link de categoria 6A, esse link vai garantir velocidade de 10 Gbps com a montagem do plugue em campo. Vamos utilizar esse cabo categoria 6A da Panduit. Vamos utilizar também um plugue categoria 6A RJ45 próprio para montagem em campo. A ferramenta que vamos utilizar é essa daqui, apropriada para esse tipo de conector e um pequeno alicate de corte. Aqui está o RJ45 macho, categoria 6A para montagem em campo e sua tampa de proteção, que vamos deixar aqui ao lado para depois utilizarmos quando tiver pronto o conector. Aqui está a parte de trás do conector, que vai nos auxiliar na montagem e na separação e conexão dos fios. O cabo que queremos utilizar é esse cabo categoria 6A da Panduit. Ele é UTP, ou seja, não blindado, embora tenha uma folha metálica abaixo da capa que não tem continuidade elétrica. Então é considerado um cabo não blindado. Eu já fiz a decapagem desse cabo, deixei pronto para ser conectorizado com essa tomada, com esse plugue RJ45. Se você quiser ver como decapar esse cabo, eu vou deixar um card aqui em cima com o link para o vídeo, para você ver como é que se prepara esse cabo, como é que se decapa ele corretamente. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é pegar esses pares, o azul, marrom, laranja e verde. Do jeito que sai da capa, não posso inverter a posição desses pares antes de fazer a colocação desses fios dentro dessa tomada, dentro dessa peça que vai auxiliar a separação dos fios. Eles têm que ficar naturalmente como estão dentro do cabo, nesta posição. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar. Vocês vão ver que essa peça tem um F e um R escritos aí na frente. F significa front ou parte frontal, o R significa rear ou parte traseira. E temos as cores dos quatro pares. O azul e marrom, para facilitar a montagem, eu vou cortar com um comprimento menor. Isso vai me facilitar a colocar esses fios dentro dessa tomada sem muito problema. Estão vendo esses dois dentinhos aqui? São uma trava. É para travar a capa do cabo depois que eu colocar o cabo aqui dentro. Eu tenho que, antes de colocar o cabo, apertar e puxar para fora. Puxar nesse sentido. Para que o buraco fique bem aberto e eu consiga colocar o cabo aqui dentro. Agora sim, eu vou olhar aqui e ver que o azul e marrom é para este meu lado. O meu lado direito, no caso agora. Quando eu olhar nesse sentido, vai ser o meu lado esquerdo. Então eu vou posicionar o cabo de maneira que o azul e marrom fique para o lado também esquerdo. Do mesmo lado, eu vou mostrar para vocês. Do mesmo lado que está a indicação na etiquetinha da tomada. Nesse momento, não importa se eu vou fazer a pinagem A ou B. Se eu olhar isso agora, eu vou me confundir. Eu tenho que olhar o azul e marrom à esquerda minha e laranja e verde à direita. Se é a pinagem A ou B, eu vou ver somente depois. Vamos começar pelos mais longos, que é o laranja e o verde. Deve entrar pelo lado correspondente da etiqueta, cada um de um lado do divisor que tem aqui dentro. Depois que o laranja e o verde estão posicionados, eu vou colocar o azul e marrom. Por isso que eu cortei em comprimento diferente, para que eu possa colocar dois pares de cada vez. Eu tenho que tomar cuidado e verificar se cada par realmente foi em um buraco. Eles não podem pegar a mesma guia e entrar pelo mesmo buraco. Eu vou colocar também o cabo até que a capa entre totalmente pela traseira do conector. Uma vez que isso aconteceu, eu vou acionar essa trava para que ela prense o cabo aqui e ela não saia facilmente. Para isso, eu vou utilizar essa ferramenta apropriada. Vou pegar o cabo, dividir dois pares para um lado e dois pares para o outro. Deixar bem rente ao fundo da capa. A trava para cima. Coloco na ferramenta, de modo que este pino aqui vá pressionar a trava. Pressiono, eu vou virar alguns cliques e agora está preso. A capa não sairá tão facilmente assim, porque é errado eu montar esse conector e a capa ficar para baixo, aparecendo os fios. Agora sim, eu vou olhar as cores e colocar na ordem correta. No caso, o azul é para o rear, para trás, e o marrom para frente, que é o F. Desse outro lado, vai depender se eu vou fazer pinagem A ou B. Se eu for fazer pinagem B, o laranja é para trás, rear. Se eu for fazer pinagem A, o laranja é para frente. Então, eu vou fazer pinagem B. Para o azul e marrom, tanto faz ser A ou B, eu vou precisar colocar o azul para trás. Vocês vão ver que aqui dentro tem um pino no centro, de cada lado. Eu tenho que fazer a troca, se for necessário fazer a troca entre os pares, eu tenho que fazer a volta nesse pino no sentido horário. Ou seja, eu passo o azul por aqui e o marrom por ali, no sentido horário. Vamos primeiro fazer a conectorização do azul. Veja o lado que é o branco e o colorido. No caso, o branco vai para aquele lado. Então, eu vou destrançar totalmente esse par. Tem que tomar cuidado de descer cada fio pela sua ranhura correta. Agora, eu vou fazer o par marrom. Vejo o lado do branco. Destranço totalmente. Não posso destrançar para dentro do cabo. Agora, que estão montados azul e marrom, vamos montar o laranja e verde. Recordando que, como eu vou montar o B, eu vou ter que colocar o laranja para trás. Então, tem que usar o sentido horário. Vamos montar o par laranja. Destrança totalmente ele. E agora, montar o branco verde. Agora, vamos verificar, antes da conectorização, se todos os fios estão do lado correto. No caso, todos os brancos estão para este lado, todos os coloridos para este lado, conforme a pinagem B que eu escolhi, todos os fios corretamente assentados. Agora, o que eu vou fazer é cortar o excesso de fios, bem rente ao corpo do plugue. Agora, vamos pegar a parte da frente do plugue e a parte traseira. Ambos com as travas voltadas para cima e vamos colocar até onde der com a mão. Ferramenta aberta. Colocamos o plugue aqui nesse sentido. Vejam bem, como deve ser colocado. Vejam bem. Aqui. Ele vai assentar totalmente. Segura. E com essa mão você faz a pressão para que ele encaixe totalmente. Ele vai fazer um clique. E o conector está montado. Pronto para ser utilizado em uma rede categoria 6A de até 10 gigabits por segundo. Antes de finalizar, vamos colocar o protetor. Pronto. Plug categoria 6A pronto para 10 giga. Está pronto com terminação em campo. Muito bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Até lá. Tchau.